E aí Nossa, tá bem, moço. O cara veio com tudo com a moto aqui. Ah, se eu tô bem? É... Como aqui? Vem cá. Nossa, eu tô uma beleza. Tô muito bem, viu? Perdão, o senhor que é o kit médico, o kit reparo... O kit médico eu aceito, viu? É, vem cá. Pra não pegar um ódio mortal da polícia, eu aceito sim. Se você puder me passar... Tamo aqui. Opa, obrigada. Perdão, viu? Nada, as vezes é um acidente. Eu já vi um filme que começa assim, uma mulher tá o pé no cara, aí ela leva o cara pro hospital e o cara, de certa forma, é alguém seduzente. É, tu é a mesma seduzente? Vem, tá bem, moço. Será que a vida é um filme? Tá bem, moço. Será? Tá bem, tá bem. Opa, eu tô bem depois de dar um beijo em alguma das duas. O que é isso aqui? É que a gente tá na correria. Hum? A gente desenrolava. Hum? Hum? Rola um beijo na boca do pau? Do quê? Do quê? Do quê? Do pau? Ah, tá. Rola ou não rola? Vamos embora então. Dar uma bitaca aqui. Não, mas da rua é foda, né? Dos dois, não. Hum? 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 Melhor, vem cá. Ai, que delícia, doutora. Depois a gente canta. Você não sabe o que eu fiz aqui. Você não sabe o que eu acabei de fazer pelo conteúdo. Eu me babei todo, olha que merda, viu? Chamando o ramo. Amor... Música É... Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma